Hoje eu vou te ensinar como fazer uma luminária pra sala de TV, por exemplo. Vem comigo! Pra nossa luminária, nós vamos precisar de cola instantânea, 3 metros de fio paralelo, um soquete, um interruptor, um plug, uma lâmpada, um estilete, duas tintas de spray, seis cotovelos, lixas e chave Phillips. Pra montar a nossa base, eu cortei quatro partes do cano PVC, duas com 15 centímetros e mais duas com 25 centímetros. Após cortar a base da luminária, aproveitei já pra cortar a nossa estrutura, cerca de 1 metro e 30. Por último, mais um pedacinho aí de 11 centímetros, que vai ser o nosso encaixe pro soquete. Vamos iniciar a fiação. Eu vou mostrar como fazer, mas se você não se sentir seguro, peça ajuda de um eletricista. Com a estrutura pronta, comece passando o fio pelo cano. Depois de lixados, vamos organizar as peças sem precisar fixá-las nesse momento, tá? Só pra gente ter uma noção pra começar a passar o fio. Gente, vai por mim! Uma dica importante pra quem quer passar o fio por dentro dos canos, é passar antes de encaixá-los, porque depois fica muito mais difícil ou quase impossível, sério. Pra base, você vai usar as duas peças de 25 centímetros, as duas peças de 15 centímetros, três cotovelos, tá? E um vai ficar virado pra cima, que é onde a gente vai encaixar a nossa peça de 1 metro e 30. Agora que organizamos as peças, abra o soquete e encaixe as extremidades descascadas nessas caixinhas douradas aqui. Se precisar, afroste os parafusos pra encaixar melhor os fios. Depois disso, pode apertá-los novamente. Verifique se tá bem firme antes de fechá-los por completo. O modelo de soquete que eu usei foi esse, mas tem outros modelos, então pode ser que o seu seja diferente quando vocês abrirem. Não se esqueçam de colocar o acabamento do soquete antes de fechá-lo. Depois de montado, encaixe um no cotovelo. Aqui vamos passar um pouquinho de cola instantânea entre o soquete e o cotovelo pra fixar melhor. Agora vamos para o interruptor. Abra o interruptor, tira os parafusos das laterais pra passar os fios. Desgrude uma pequena parte entre os fios paralelos. O tamanho é mais ou menos o que ficará dentro do interruptor, viu? Abra o interruptor, tira os parafusos das laterais pra passar os fios. Se necessário, afroste aí os parafusos pra encaixar melhor. Aperte pra evitar mal contato, mas também sem exageros, viu gente? Pronto, agora nós temos um fio com interruptor pra nossa luminária. Agora a parte mais esperada, a pintura. Pra aplicar a tinta, lembre-se de ficar com uma distância de mais ou menos 25 centímetros pra não acumular muita tinta, senão fica umas bolinhas e fica super feio. Tinta seca, vamos testar a nossa luminária. A luminária está pronta, eu amei o resultado nesse estilo industrial. E é uma opção super econômica e fácil de fazer, viu? Pode ficar linda em qualquer ambiente da sua casa. E esse foi o resultado da nossa luminária. Eu tava preparada pro pior, eu confesso. Mas foi bem simples, lembrando que se você precisar de alguma ajuda em relação ao soquete, ao interruptor, às tomadas, você pode procurar um vendedor da multicoisas que eles vão te auxiliar. E foi isso. Eu não achei muito difícil, tem que ter paciência, cuidado. A parte assim, mais chatinha, vamos dizer, foi na hora dos encaixes aqui entre as partes, né? Entre a estrutura e essas peças aqui menores no cotovelo. Então é só um pouquinho de jeito, precisa um pouquinho mais de força. E aí eu dei a dica pra vocês lixarem, né? Pra encaixar melhor. Agora, em relação ao design, ao layout aqui da nossa luminária, eu adorei. Achei super clean, bem objetiva, bem basiquinha, do jeito que eu gosto. Eu achei que ficou bem linda, bem próxima aí de uma luminária de loja, que você pagaria muito mais do que a gente gastou pra fazer essa luminária. E essa foi a multidica de hoje. Se você gostou, já deixa seu comentário, seu like. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque tem sempre novidades por aqui. Precisou de uma solução pro seu dia a dia? Não de coisas tem. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.